Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui com a nossa minissérie de caminhoneiros no GTA V Vamos pegar mais um trabalho aí No vídeo passado a gente transportou aí o veículo de luxo do Simeon Agora vamos transportar um barco, hein? Deve ser aquele barco do Mike, tá ligado? 25 mil, hein? Vamos lá Tomara que não tenha tempo também Ah, ainda bem que não tem tempo, cara Vamos mudar a nossa pintura aqui Beleza, pessoal? Pintem aqui de amarelo metálico Vamos lá buscar essa carga Vamos dar um sinal Sinal pra esquerda, velho Aê Vambora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.